Fuja de mim Invente uma desculpa pros seus pais Que vai de um amigo ou coisazinho Que eu já pensei num programa pra gente sair Entre um sorvete e outro beijo na mão E eu no seu coração Já tenho as entradas de uma matinê Que eu quero ver com você E quando a noite chegar a gente vai em algum lugar Matar o desejo de se amar Felicidade outra vez voltar a sorrir Diga que vai dormir na sua amiga É natural e que seus pais não levem a mal Eu quero ter você pra mim E quando a noite chegar a gente vai em algum lugar Matar o desejo de se amar Felicidade outra vez voltar a sorrir Eu quero ter você pra mim Aqui assim pra mim eu vou Eu quero ter você pra mim Aqui assim pra mim Eu quero ter você pra mim Assim pra mim Eu quero ter você 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 pra mim